O estabelecimento de uma rede de proteção contra a violência que atinge homossexuais, travestis e transexuais foi discutido hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Segundo entidades que representam a chamada população LGBT, a impunidade contribui para a perpetuação de uma cultura de intolerância no Brasil. A atividade faz parte da programação que irá demarcar o mapa de segurança pública de Porto Alegre, a ser lançado no dia 9 de dezembro deste ano. Entre as ações da Secretaria de Segurança Pública, foi constituído um grupo de trabalho. Se reúne a cada dois meses com representantes das ONGs, das universidades, dos órgãos de segurança pública. E uma das coisas que a gente está tentando buscar é justamente a questão das estatísticas com relação aos crimes praticados contra a população LGBT, que hoje em dia nós não temos nos nossos sistemas essas informações. Em 2012, o segundo relatório sobre violência homofóbica da Secretaria de Direitos Humanos aponta crescimento de 166% em relação ao ano anterior, passando de 1.159 para 3.084 registros. Em relação a essa questão de uma violência que atinge uma comunidade toda, na realidade a sociedade, é o que está acontecendo em Santana do Livramento. Essa noite, inclusive, foi colocado fogo num CTG, num local onde teria um casamento coletivo e teria um casamento de duas lésbicas. Esse fato gerou uma reação conservadora que acabou nesse incidente das pessoas colocarem fogo no próprio espaço. A impunidade também pode ser um fator que contribui para a violência. A PLC-122 é um lanceio de toda a população LGBT, tendo em vista que criminalizaria a homofobia no país. Na atual conjuntura política do nosso Congresso Nacional, Senado e da Câmara dos Deputados, nós entendemos que é um projeto de lei que não passa, não passa por aprovação. Então, a OAB já possui, desde 2011, um projeto de lei denominado Estatuto da Diversidade Sexual, que é um projeto de lei por iniciativa popular, onde nós tentamos e objetivamos conquistar um milhão e meio de assinaturas e nesse projeto se prevê a criminalização da homofobia, transfobia, lesbofobia e outras formas de discriminação. Criação de uma delegacia de diversidade, que é uma das propostas que nós vamos discutir hoje, para que efetivamente se enfrente esse assunto, como ele tem que ser enfrentado. Nós temos que ser intolerantes apenas com a intolerância. O Estatuto da Diversidade Sexual pode ser acessado através do site que aparece no seu vídeo. O documento sistematiza todas as cláusulas em debate. E explicando a informação mencionada por um entrevistado da matéria, o Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Planalto, de Santana do Livramento, foi incendiado na madrugada desta quinta-feira. O CTG ganhou destaque nos últimos meses, porque nele seria celebrada a união de duas mulheres em um casamento coletivo, previsto para o próximo sábado. O fogo no local foi controlado pelos bombeiros, pouco antes das três horas da manhã, sem registro de feridos. A estrutura não foi danificada. A entrevista coletiva que está sendo realizada neste momento, a juíza responsável pelo caso, Karine Labris, está informando sobre as providências que tomará para realizar a cerimônia. O Instituto Geral de Perícias irá investigar as causas do fato. A ginástica olímpica do Estado ganhou um reforço. Um conjunto de novos equipamentos para a formação de atletas foi entregue ontem ao Centro Estadual de Treinamento Esportivo. O dia por aqui foi de celebrar uma nova página que está sendo escrita na história do set. Na cerimônia de entrega dos equipamentos, os ginastas deram uma demonstração do que vem pela frente. 170 alunos das modalidades artística e aeróbica têm agora um espaço novo com os materiais adequados para a prática do esporte. Com a chegada desses equipamentos, o set se torna um centro de excelência em ginástica. Hoje estamos dando um salto de qualidade na ginástica, tanto gaúcha, tanto brasileira, com esse centro de excelência. Nós aqui estamos treinando os melhores equipamentos que existem no mundo em ginástica para proporcionar aos nossos atletas essa qualidade. Porque a gente tem muita matéria-prima, né? Os nossos atletas são bons, mas a gente precisava exatamente disso, de uma estrutura perfeita para almejar uma medalha mundial, olímpica e assim seja. O investimento nos centros de treinamento tem o objetivo de dar condições para o surgimento de novos campeões brasileiros. Com esses equipamentos, nós não só estamos dando condição aos atletas de alto rendimento, à seleção brasileira, de se preparar para os jogos, como também estamos nos capacitando a receber essa juventude toda que vai se motivar com os Jogos Olímpicos no Brasil a fazer essa prática de esporte. E vamos encontrar locais com equipamento, com profissionais treinados e capacitados para iniciá-las nessa prática esportiva. Mozia começou na ginástica em um centro como esse, mas sem todo o aparato disponível aqui. No seu currículo, coleciona cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos e uma conquistada nos Jogos Olímpicos de 2004. Para ele, o esporte é um elemento transformador. Minha geração tirou a ginástica, digamos assim, do anonimato, apresentou essa modalidade para o país, tentou popularizar mais essa modalidade. Eu acho que esse equipamento, esse espaço gera isso, a oportunidade a qualquer criança do Estado hoje, não só ter um espaço para praticar, mas ter um espaço com qualidade. As pequenas ginastas contam o que melhorou no espaço de treinamento. Agora melhorou porque quando cai não dói muito as costas. As barras, os colchões, as traves, ficaram muito bom. Os materiais foram adquiridos por meio de convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica, que beneficiou 13 locais de treinamento em todo o país. No total, foram investidos mais de R$ 7 milhões em equipamentos para esses centros. É a maior compra feita em 40 anos. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal